Olha o rato, o borrachudo, pega ele! Fala, meus queridos! Bem-vindo a mais um Ratinho Talk Show! E hoje eu vou conversar com uma pessoa que eu vou ter com certeza várias perguntas pessoais. Mais uma paz e ator, já trabalhou em novela, o garoto tem mais de um milhão no TikTok, mais um milhão no YouTube, faz um conteúdo legal pra caramba e... Tá sendo comissado pelas marcas aí que eu tô ligado. Hoje eu vou conversar com o Tamás Morelli, meu querido! Muito obrigado aí por ter aceitado o convite. Obrigado pelo convite. E, Tamás, você é do Rio de Janeiro, né? Sou do Rio de Janeiro também. Conterrâneo aí. É. Mas assim, você é do Rio de Janeiro, um Rio de Janeiro muito mais calmo. Não, o Rio de Janeiro... Que é Petrópolis, né? Petrópolis, Petrópolis. Lugar mais calminho, muito parecido com o aqui de São Paulo. Clima. Mas então, você sente falta de lá? Assim, a... Que é uma cidade muito calma, cara. É uma cidade imperial, mano. Eu sinto falta do... Da minha família. Eu tenho cinco afilhados. E aí, eu sinto muita falta do... Dos meus afilhados. Tipo lá, minhas... Minhas duas irmãs, meus pais, minha... Família toda. Primes. Eu sou muito apegado à família. Só que a cidade em si é muito parada. Não tem nada. Não tem muito evento de games. Não tem... Não tem. Ah, a pessoa vai pra lá. Tô indo pra Petrópolis. Que que eu faço? Nada. Não, tem aquele museu de cera lá. Ah, tem. Tem um museu... Tem alguns museus. O museu de cera já foi daquele museu de cera. Que tem um Batman, um Pinguim. Algumas vezes no museu de cera. É porque é isso? Tem pouca coisa? Vai várias vezes. Tem um museu de brinquedos que tem a área também de games. Isso aí, eu nunca fui. É novo. Na verdade, tem uns três anos. Ah, então é novo. Mas tem um museu de brinquedos. Que aí... É perto ali do museu de cera. Que aí, perto, tem uma área... Uma sessão de games. Que aí tem alguns... Tem um museuzinho, assim, de... Com alguns videogames antigos, retros. Pô, tem ali a casa de São Desdumont também pra visitar. Você é nascido e criado lá? Nascido e criado lá. Eu fui um tempinho pro Rio também. Porque, por conta de ser ator, eu fui... Eu me formei lá. Eu fiz curso de artes dramáticas. Sou formado pela Martins Pena. Então, teve um tempo que eu morei no Rio. Vivi lá no Rio. Mas volta e meia eu ficava voltando pra Petrópolis. Aí eu sinto falta da família. Porque a cidade tem algumas coisas, mas não é tanto. Comprou muita roupa lá na Rua Tereza? A famosa Rua Tereza. Eu já comprei roupa pra caramba lá. Todo mundo. Todo mundo que fala assim, você é de Petrópolis. Comprei roupa na Rua Tereza. É a rua mais famosa de Petrópolis. Mas eu acho que eu não comprei muita roupa lá, não. É engraçado que... Eu acho que as pessoas de fora de Petrópolis compram mais roupa na Rua Tereza que o pessoal de Petrópolis. Engraçado que às vezes minha mãe vinha pra São Paulo pra comprar roupa. Mas, Jaca, as roupas da Rua Tereza vinha tudo aqui do Brás, pô. Vinha tudo aqui do Brás. O esquema era aqui. Aí minha mãe vinha aqui na fonte, pô. E a gente subia pra poder comprar roupa lá. Tipo... Pra quem é do Rio de Janeiro tá ligado, né? Pô, não é possível. Você aí, raiz. Acordou de manhãzinha, num sábado. Sobe. Sobe. Rua Tereza passa o dia inteiro lá. Depois desce. Tem bastante coisa falsificada. Comprávamos umas paradas maneiras lá falsificadas. Umas roupinhas falsificadas. Uma graça lá. E nada contra. Era o jeito de eu usar. Bad Boy. Por exemplo. E aí o TikTok veio quando? Foi o TikTok que veio primeiro, né? Foi o TikTok. Como é que foi, mano? É assim, o que eu acho... Eu pago muito pau pra criador de vídeo curto. Não vou mentir pra você. Eu tô escrevendo um roteirinho pra falar esses dias sobre criador de vídeo curto. Porque muitos deles estão me procurando. Eu não sei porque diabo estão me procurando. Mas estão me procurando meio que pra desabafar o quanto é o auge, o quanto vem rápido e vai rápido. Não conseguiu segurar. E aí vem até mim porque eu tenho mais de 15 anos de criação de conteúdo. E eu nem sei como ajudar essa pessoa. Eu falo, mano, primeiramente eu acho que você tem que procurar um terapeuta. E eu não tô falando isso porque você tá ficando maluco não, porque vai te ajudar bastante e eu faço terapia toda semana. Eu faço terapia toda semana. Ajuda demais. Mas segundo, é porque eu falo, você tem condições de fazer o que eu faço e se duvidar melhor. Vai fazer vídeo longo. Vai ser feliz, entendeu? E às vezes ele se sente muito naquela de... Ah, não, mas eu só sei fazer vídeo curto. Eu falei, cara, você faz o mais difícil. É fazer vídeo curto. Então você é f***. Porque fazer o vídeo curto não é pra qualquer um, brother. Tá ligado? E a galera do TikTok, o que eu vejo... Eu não tô falando o seu caso. Eles se menosprezam muito nesse sentido. Eu não sei se é porque não recebe o tanto que deveria receber como criador de conteúdo do TikTok, sabe? Mas é isso, Tamais. Você, por exemplo, é uma pessoa que... Deveria receber muito mais ali no TikTok, sabe? Que a gente sabe que paga pouco. Paga. Não paga o que deveria pagar. Mas é a... Muita gente faz isso pela visibilidade. E aí eu queria te perguntar como isso apareceu na sua frente. Foi por você ser ator, querer fazer um portfólio? Porque no seu caso você tá ali engajado na profissão, né? É engraçado que eu queria responder essa pergunta, mas eu queria falar algo que aconteceu engraçado também. Porque é uma visibilidade e uma... Pra quem não tá dentro dessa área muito engraçada. Porque eu tenho alguns amigos que falam... Cara, eu quero começar a trabalhar com o TikTok também. Tu tira o quê de monetização? 100 mil? Não, mano. Eu pensei, cara, chega pra mim no meu... É muito pouco, velho. Pô, tô vendo que tu tá trabalhando pra caraca agora com o TikTok. Cara, que irado. Quero começar também. Tu de monetização é isso. Tá tirando 100 mil por mês, né? Que não sei o quê. Não, eu não pago nem minhas contas, cara. Com monetização no TikTok, eu não pago... Até eu pagar na internet, né? E tem esse lance, e tem esse lance, Tamás, que tipo... Na minha opinião, quando o cara pensa em fazer qualquer tipo de conteúdo pelo dinheiro, mano, já tá errado. Ah. Eu nunca vi ninguém... Minto! Eu acho que só uma pessoa, inclusive, ela já falou em podcasts que foi o Barone. Que ele falou, tô fazendo aqui e eu vou ganhar dinheiro com essa p*** e essa p*** vai me dar dinheiro. Eu acho que foi o único influenciador que foi lá pra fazer por dinheiro e hoje ganha os tubos, entendeu? Não sei se ganha os tubos, mas acredito que ganha. Mas a galera que faz conteúdo pro TikTok não é por dinheiro, mano. Não, não, não entra por dinheiro, não, não. É lógico que assim, não vou reclamar que a monetização é recente. Que bom que ela veio, porque eu já fazia o vídeo de graça. Ela tá pingando alguma coisa, que pague alguma coisa. Enfim, mas eu comecei... Aí eu vou entrar na... Começar a responder. Que foi, eu comecei... Eu queria visibilidade como ator. Eu lembro que assim que entrou a pandemia... Eu já tentava fazer vídeo antes, tinha um amigo meu, o Balter. Felipe Balter, que falava assim, pô, faz vídeo pro YouTube. A gente tentou gravar e aí... Pô, só que... Você falou, Ana, se você é incrível. Pô, eu tentei fazer vídeo longo também, só que precisava de edição. Pá, não encaixou bem. Eu falei, não. Aí deixei esse projeto meio de lado. Aí o TikTok, eu comecei com... Veio a pandemia. E aí eu ainda comecei como ator. Eu comecei, eu falei, cara, eu preciso de visibilidade. Teve algumas marcas que me procuraram, que queriam que eu fizesse publi em formato TikTok. Eles ainda não estavam chamando tiktokers. Estavam chamando atores pra fazer nesse formato. Aí eu fiz e postei. Eu já tentava postar vídeo no TikTok. Eu tinha uns vídeos assim meio... Eu comecei fazendo circo, ator e games. Ah, circo itinerante? Não, eu faço circo. Eu faço malabares com três, quatro, cinco bolinhas. Beleza. Eu mando mortal, mando essas coisas. E aí eu fazia alguns vídeos de coisa circense, assim. Aí quando veio pandemia, eu falei, tá. Vou continuar fazendo aqui pra trazer essa visibilidade como ator pra... Talvez eu ganhar seguidores e alguma produtora de elenco me chamar pra um trabalho. Aí eu comecei fazendo assim, aquelas... Pegava áudio pra fazer lip sync. Começava a fazer umas sketches. E começava a fazer algumas coisas de circo também. Fazia malabares, fazia não sei o quê. E falava sobre games. Eu sempre quis falar sobre games. Meu sonho era eu falar sobre games. Só que eu esperava ser famoso como ator pra galera me ouvir falando sobre games. Porque quando... Tipo o Tiago Life. É. Tipo o Tiago Life. O Tiago Life, ele gosta mesmo é de jogo. Ele não gosta de ficar trabalhando ali, negócio de Big Brother, essas coisas, não. Eu sei que ele gosta de jogo. Porque quando eu era criança e queria falar sobre jogo, eu era o chato. Era o nerd chato. Quer falar de jogo? Não, tem que falar sobre futebol, tem que falar... Eu adorava falar sobre games. Eu falava, não, é tipo o Rodrigo Hilbert assim, que ficou famoso pra falar de cozinha. A pessoa nem entende de culinária, tá assistindo. Ele fazendo lá a receita. E o Tiago Life, a galera tipo, nem entende de videogame, mas tá lá assistindo o Tiago Life falando de videogame. E eu falava, pô, eu vou galgar aqui esse caminho, vou ficar famoso e aí vão me ouvir falando sobre games. Quando eu aproveitei a oportunidade de TikTok, e eu já tinha uma ideia de fazer... Há muito tempo atrás, assim, pra mais de 10 anos, eu já tinha ideia. Falei, cara, eu quero fazer um programa. Tipo live. Eu nem tinha ideia de live. Eu quero ficar jogando enquanto eu converso com o pessoal e tudo mais. Eu já tinha essa vontade. E aí veio a pandemia, eu fui criando esses três conteúdos. Aí eu falei, mano, circo não dá. Eu assistia uma galera fazendo circo. Enquanto eu mandava um mortal, a galera mandava dois mortais enquanto eu tava fazendo malabares. Numa perna só. Não dá pra competir com os caras, não. Aí não dá pra competir. Aí eu falei, então não dá pra competir. Aí com o ator, assim, eu falei, mano, eu real, não tô trabalhando como ator. Eu não tô fazendo uma dramaturgia, esquetezinha. E a galera começou a enveredar muito. Mas tá mais. Eu começava a dar dico, né, disso eu jogo de videogame. Porque pra eu ter videogame antigamente, eu não comprava o videogame que é assim que lançava. Eu comprova o videogame usado. Eu comprova o videogame usado, o jogo usado, trocava. Então eu comecei a dar essas dicas. Galera, ah, vale a pena comprar o Playstation 5, comprar o Xbox Series. Eu falei, calma, se tu não tem condição, Playstation 3 e o Xbox 360 vale a pena, pô. Jogos estão sendo relançados. Muito jogo bom ali. Porque eram as dicas da minha vivência. Eu não tinha condição de comprar o top de linha. E eu fui respondendo isso. Aí a galera ia perguntando, eu fui. E aí foi onde eu percebi. Eu falei, cara, esquece postar coisa de circo e de ator. É games, é games, é games. Porque a galera finalmente, eu achei as pessoas que querem ouvir eu falando sobre videogame. Porque eu gosto de falar sobre videogame. Adoro entrar numa conversa sobre videogame. Na infância a galera não queria me ouvir. Falei, agora o pessoal tá querendo ouvir e fui indo. Pior que você falou uma parada que é verdade. A gente era meio que repreendido de falar... Você tem... Você nasceu em que ano? 93. 93. Então você tem aí 31 anos, vai? Sim. É... Matemática tá em dia. É tá, graças a Deus. Eu tenho 35, então não tá muito longe. Mas era uma época que a gente era repreendido quando a gente ficava falando dos jogos. Sim. Pô, eu lembro que na escola eu fui repreendido porque eu tava adorando Final Fantasy. Eu tava falando com um amigo meu que jogava Final Fantasy. Ele chegou... Pô, mano. Fala essa p*** não, meu negócio de nerd, pá. Eu fiquei mal com aquilo. Você ficava mal porque era uma parada que a gente gostava, né? Eu gosto. Que gosta. E, nossa, eu me lembro disso até hoje. Deu até um estalo aqui agora. E hoje não. Hoje tá na moda falar de games. Se você fala de games, você é o sinistro, entendeu? E eu acho que é muito isso. Que a gente que fala de games hoje é porque a gente foi repreendido, mano. F*** que f***. Eu era doido pra falar, cara. E é engraçado que tem algumas pessoas que faziam... Tipo... Eu tenho amigos que entram em conta... Porque eu dava muita dica, assim, já na época de escola. Porque eu era a pessoa que... Sabia, assim... Era... Ninguém queria falar contigo. Mas depois mandavam... Pô... Mas qual o videogame mesmo que eu compro? Não sei o quê. O que eu recebo de mensagem, que é tipo uma mentoria particular... Qual o videogame que eu compro? Qual o videogame que eu compro? Isso antes de produzir conteúdo. Eu já recebia essa mensagem. Agora, então... O que tem... Agora virou referência de Petrópolis, né? Agora é referência de Petrópolis, pô. Mas o que tem de gente, assim, que já... Antigamente já pedia, já perguntava... Só que era sempre na encolha. Porque no colégio, não podia. Não podia. Lembro que o Playstation 2 estava em alta, assim... Aí tu tinha que juntar uma bolha, assim... Lançou o novo Guardia of War, hein? Não sei o quê. E aí? Era assim mesmo. Já zerou. Pô, como é que tá o... Só que não podia... Quem era contra ali, tu não podia saber que tu tava falando de videogame, não. Futebol podia. Podia. Tem que falar de futebol. Até o professor falava que o tipo de futebol. Agora videogame, não. Videogame tinha muito isso mesmo. Mas aí, no TikTok, você começou com games, falando de games... É, comecei com esses três, mas assim, onde começou a enveredar mesmo... É, porque eu parei, acho que... E como é que foi o lance da crescente que teve no TikTok? Falou com o rapaz, o que aconteceu aqui? Quanto foi o teu primeiro vídeo que deu um milhão? O primeiro vídeo que foi um milhão... Tu lembra? Eu acho que eu lembro. Eu não sei se eu tenho certeza que foi o primeiro. Mas foi um que foi quando eu criei o personagem João Gabriel. Hoje em dia, eu não trouxe mais esquete do João Gabriel. Mas era uma esquetezinha. Que era assim. Eu tava jogando de boa. Aí minha mãe entrava. Eu botava uma toalha na cabeça. Ô, João Gabriel, seu... Ou não. Chamou. Seu primo chegou. O João Gabriel. Coloca ele pra jogar aí com você. E aí, tipo, ele fazia uma cara de endemoniado assim. Que ia quebrar tudo. E aí, era mais ou menos uma esquete sobre isso. E aí, foi o primeiro. Porque todo mundo teve um primo desse. Todo mundo teve um primo que não queria. Botava o controle desconectado. Não. Eu tive... Caraca, na moral. Essa conversa tava dando muito gatinho, véi. Que eu tive um primo que era o endemoniado. E eu lembro... Não foi nem com videogame. Mas tudo que ele encostava no meio, ele quebrava mesmo. E eu não sei se ele fazia isso de propósito ou não. Eu gosto de acreditar que ele não fazia de propósito. Mas eu lembro que eu ganhei um Armstrong do Gugu. Que era um boneco que esticava. Não sei se você lembra. Saiu várias coisas do Gugu. Mas era um boneco que você esticava e ele nunca arrebentava. Era um p***o boneco caro pra caraca. Eu pedi aquilo de aniversário. Agora eu acabei ganhando dois anos depois um Armstrong. E foi nesse nível. Primo chegou. Deixa a prima brincar com os brinquedos também. O moleque não me morde a p*** do coisa e arranca um pedaço. E ele tinha um gel dentro. Não tinha como costurar. Cara, até hoje eu tento procurar essa p*** pra comprar e não acho mais esse brinquedo. E os primos quebravam as nossas coisas, véi. Quebravam. Se eu vejo essa tua esquete, eu ia passar mal, mano. Essa esquete foi inspirada meio que na vida real. Eu tive coisas quebradas. Só que não foi um... Vou contar aqui. Vou contar. Cota. Não foi primo. Era uma ex minha. Ela tinha um irmãozinho. Ela tinha um irmãozinho. E aí a mãe dela falou, pô... Mas... Não tem problema nenhum ele mexer no teu quarto. Eu falei, pô, tem muita coisa cara, né? Tem muito bonequinho, muito videogame. Não deixa mexer, não. Aí ela acabou deixando... Tipo assim, eu tranquei. Ela acabou deixando ele destrancar a porta e mexer. Ah, é isso aí, senhor? Quando eu voltei, edição de colecionador no chão. Meu suíte tinha parado de funcionar. Um monte de coisa quebrada, assim. Eu falei, mano... Como assim? Há quantos anos? Ele tinha dois ou três anos. Não pode. Aí ela falou, ah, eu dormi. E eu não percebi que ele tava fazendo isso. Eu falei, mano... Fiquei mal usando, assim. Tinha quebrado um monte de coisa minha, cara. O suíte. Porque, pô, eu tinha o suíte ali, que eu usava pra trabalhar já também. E quebrando, eu não tinha condição ali de comprar. Era início. Eu não tinha condição de comprar outro. Falei, mano... E aí eu falei, eu vou transformar isso em vídeo. Aí fez como se fosse um primo. Ou o João Gabriel indo pra mexer nas coisas. Foi inspirado nesse demônio aí. Foi inspirado. E aí bateu... Primeira vez que bateu. Foi o primeiro vídeo que eu lembro de bater um milhão. Caramba. E a crescente foi? Quando bateu um milhão, você falou, opa... Chegou a dar um clique de falar... Tem um negócio aqui, hein? Eu fui indo. Eu não lembro muito o clique. Eu lembro que quando eu bati cem mil no TikTok... Eu lembro que eu chorei os caramba. Eu tava ao vivo. Chorei. Tava fazendo live. E aí eu falei, cara, porque... Pô, vai dar certo. Eu vou viver disso. Eu vou viver disso. Mas... Eu ainda trabalhava. Eu trabalhava... Quando... Em pandemia, assim, que voltou a poder sair de casa. Eu fui trabalhar numa loja de sapato. Aí eu gravava vídeo. Eu trabalhava dia inteiro. Trabalhava também de babá. E aí, tipo, gravava vídeo o horário que dava. E aí eu fui crescendo ali. Alguns vídeos entregavam. Outros não. Fazendo sem pensar em ganhar dinheiro. Quando eu fui vendo que tinha umas possibilidades de ganhar dinheiro e tudo mais... Aí voltou... Aí liberou um pouquinho mais a pandemia pra eu poder trabalhar. Aí eu comecei a dar aula de teatro e expressão corporal. E aí eu tinha que ter dois setups. Um no Rio e um em Petrópolis. Porque quando eu ia dar aula... Só que era um setup muito improvisado. E eu fui vendo que aquilo tava crescendo. Eu falei, pô... Eu quero só dedicar a isso. Aí foi onde eu decidi sair do emprego. Falei, eu vou sair do emprego e só vou dedicar. Mas eu lembro dessas decisões. Agora, o vídeo que... Eu lembro de quando eu chorei com o Senká. Eu lembro que essa decisão de falar... Eu vou largar o emprego e vou viver só disso. Eu lembro esse momento. Um apoio muito forte da minha família também. Eu lembro que, graças a Deus, eu tive o apoio da minha família. Todo esse momento que eu tava com 27 anos morando na casa dos meus pais. Normal. Normal. Eu também saí... Eu saí da casa dos meus pais mais ou menos com isso daí também. Porque eu tinha saído antes. Porque eu fui fazer teatro e tudo mais. Mas aí, por diversas coisas da minha vida, assim... Eu tive que voltar pra casa dos meus pais com 27 anos morando na casa dos meus pais. Mas gravando vídeo pra internet e eles me apoiando. Levava lanchinho pra mim, abria a porta, assim... Tá trabalhando. Não vou fazer barulho, não. Aí botava comida, assim... Tipo, alimentando o animal. Respeitando, cara. Tipo, eu... Vagabundo. Não tinha isso. Não tinha isso. Era respeitando, sem fazer barulho. Mas tá gravando. Faz barulho, não. Então, esse apoio forte, assim... Fez eu entender também que aquilo ali era muito profissional. Eu tive algumas decisões, assim... Que às vezes não... Todo mundo falava... Pô, me chamavam de máquina de conteúdo. Que eu gravava muito conteúdo. Porque eu botei como profissão pra mim. Quando eu entendi. Quando eu fui ali. Foi crescendo os vídeos. É... Que eu vi que os vídeos estavam batendo um milhão. Tava tendo mais visualização. Batendo cem mil. E... E o pessoal pedindo. Eu falei... Isso aqui é profissão. Todo dia vai ter vídeo. Não tem essa. Mas eu não tive inspiração. É minha profissão. No trabalho, quando eu tô vendendo sapato. Eu não tenho que ter inspiração pra conversar com a... A pessoa vem. Ah, não. Hoje eu não tô no bom dia. Não. Eu não vou vender sapato pra você. Cara... Tem que vender sapato. É todo dia. É todo dia. Eu tenho o quê? E aí eu... Vou indo. E isso... Você se forçar. Porque você tá fazendo essa obrigação. É onde surgem muitas coisas. E eu fazia o... Eu ia pro... Eu ia pro Rio. Ainda tava nessa jornada. Eu tinha dia que pra ter vídeo... Eu ainda postava dois vídeos por dia. Eu pegava uma madrugada. Gravava doze vídeos. Dois vídeos por dia? Eu tava postando... Tem uma época que eu postei sete vídeos por dia. Tipo David Jones. Aí eu... Nesse pique, assim. Quando eu falo. Mas é... Mas foi o momento necessário. Que eu pulei de... Eu pegava o bolo. Eu tinha um bolo pra comemorar cada cem mil seguidores. E aí teve um... Uma... Uma diferença de bolo que foram cinco dias. Que de trezentos pra quatrocentos mil seguidores eu ganhei em cinco dias. No final de semana eu ganhei setenta mil seguidores. Porque eu fiz um quadro famoso que eu tinha. Que era o querida mãe... Meu caro pai pedindo videogame. Querida mãe. Ou meu caro pai. Seu filho gostaria de ganhar um Nintendo Switch? E eu explicava. Por que que o Nintendo Switch... Numa linguagem mais fácil. Por que que valia a pena. Nossa. Era viral. Todo vídeo viral, 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 viral. Claro. E a galera... O moleque foi mostrando pra mãe, né? Tudo bom. Aí mãe, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui. Tá mais o que ele fez aqui, rapidinho. As mães me odiando. Tá pensando em ganhar um negócio. E aí eu... Cara, esse vídeo aí é bom, hein? Essa ideia é boa. Eu ganhei setenta mil seguidores num final de semana. Cem mil, assim. Eu pulei de trezentos pra quatrocentos. Mas eu parei porque eu não queria ser conhecido como o cara que pede videogame pros pais. Eu queria ser conhecido como o cara que fala de videogame em si. Porque isso faz só esse mesmo conteúdo. Ah, você é aquele cara daquele conteúdo. Quero falar de games em... Em geral. E também porque teve aquela tragédia em Petrópolis, assim. Eu falei que eu não vou pedir pros pais compararem o videogame com uma recente tragédia em Petrópolis. Petrópolis. Mas... Foi... Esse vídeo, assim, que explodiu muito e ganhei muitos seguidores. Poxa, gostaria de continuar esse papo aqui. Com certeza eu vou chamar aqui o Tamás de novo junto com a namorada. Porque a gente já combinou isso daí. Combinado, combinado. E Tamás, como é que a galera te encontra aí nas redes sociais? Praticamente todas as redes sociais me encontram com o meu nome. Tamás Morelli. Com TH. TH. É tipo Tomás, só que com A. T... Tipo Tomás, só que com A, em vez do O. T-H-A-M-A-S. Morelli. Só no YouTube, que é Tamás M Play. Que eu já tinha o meu canal do YouTube de ator. Aí eu tive que mudar o nome. Mas se botar Tamás Morelli no YouTube, vai encontrar também. É isso daí. E pessoal, muito obrigado por ter assistido esse Ratio Talk Show. Você que quer ver o próximo Ratio Talk Show, tem uma TV da Samsung ou da LG. Chega junto no LG Channel. Samsung Channels. Caraca, amigo. Agora me esqueci o nome. Eu acho que é Samsung Channels. É aquele canalzinho que tem lá, mano. Tem o canal da TV da Ubisoft. Ubisoft TV Brasil. Chega junto que vai estar lá o próximo episódio do Ratio Talk Show. E depois vai vir aqui no canal. Beleza? Se você não tem nenhum dos dois, tem um Fire Stick, um Roku TV, também tem lá. Ah, não tem nenhum dos dois. Tem na loja da Apple e na loja da Google. Vai ser feliz. Não tem só o Ratio Talk Show. Tem vários outros programas lá. Legal pra caramba. Inclusive, se você não me engano, deve ter alguma coisa gravada lá, né? Sua. Você já fez uns negocinho pra Ubisoft? Eu fiz o Far Cry 6, aquele trailer. Ah! Do Far Cry 6, eu era como ator. Ai, que da hora. Mas eu não tô ator gamer. Eu fiz o Far Cry 6 lá, um do guerrilheiro lá que ficava fugindo. E pega a arma. É isso aí. Foi o principal lá, junto com o Tchan. Boa. Mano, eu vi esse vídeo. Tchan. Valeu, galera. Tô indo nessa. Obrigado.